Espírito Enche a minha vida Espírito Enche a minha vida Enche-me com Teu poder Pois em Ti eu quero ser Espírito enche o meu ser As minhas mãos eu quero levantar E em louvor Te adorar Meu coração eu quero derramar Diante do Teu altar As minhas mãos eu quero levantar E em louvor Te adorar Meu coração eu quero derramar Diante do Teu altar